Escute, ele disse, esse que venho sem demora, guarda o que tens, o que é que você tem? Para que ninguém roube a tua coroa, guarde sua fé, guarde sua fé, Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei o que? A fé é você que guarda, eu não posso valorizar sua fé, eu não posso guardar sua fé, você tem que manter sua fé acesa, você tem que manter sua comunhão com Deus acesa, você tem que se cuidar, eu tenho que me cuidar, para que eu não venha me perder, eu tenho que guardar minha fé, eu tenho que cuidar dela, Jesus quando fala em Lucas 18, aquela parábola do dever de orar sempre e nunca esmurecer, ele diz, porventura, quando vier o filho do homem, encontrará o que? Fé na terra, quantos abandonaram a fé, quantos esfriaram na fé, quantos negaram a fé, quantos hoje são até inimigos da fé, gente que pregou o evangelho, hoje inimigo do evangelho, quem lutou para ganhar almas, hoje luta para tirar almas, o senhor não, porque não guardou o que? A sua fé.